De olho nas eleições 2024, por intermédio da presidente nacional do PL Mulher, o partido começou a buscar apoio por todo o Brasil. Mato Grosso é o segundo estado depois de São Paulo a ser visitado pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O encontro tem como principal objetivo debater a participação da mulher na política. O encontro reuniu os principais nomes do PL em Mato Grosso, como as deputadas federais Amália Barros, Coronel Fernanda, o deputado federal Avílio Brunini e o presidente estadual do partido, senador Wellington Fagundes. A gente quer cada dia mais a mulher participando efetivamente na vida pública, sendo candidatos, apoiando, filiando-se ao PL, fortalecendo e fazendo com que o PL seja o maior partido do Brasil e aqui também no Mato Grosso seja o maior partido. Esse ano será a primeira vez que ela vem como presidente do PL Mulher aqui nacional. Vai ter previsão dela voltar mais vezes aqui em Cuiabá ou percorrer o estado de Mato Grosso? Se depender de nós, ela voltaria todo dia, né? Mas, claro, ela tem uma agenda intensa por todo o Brasil e ela está vindo aqui. O segundo estado foi São Paulo e agora Mato Grosso. É um reconhecimento também da grande votação que o presidente Bolsonaro teve aqui num avanço do primeiro turno para o segundo turno. Todo o PL de Mato Grosso mostrou que o compromisso não era só eleger os nossos deputados, governador, era também eleger o nosso presidente Bolsonaro. Tanto é que ele avançou muito, chegando a 65,8% dos votos válidos aqui em Mato Grosso. Durante o evento, Michele Bolsonaro falou por chamada de vídeo com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que elogiou a força da mulher nas eleições. Vocês são muito mais fortes do que os nomes, tem mais argumentos, tem mais meios para fazer mudar a política do Brasil. Então vocês são muito bem-vindos. Fico muito feliz. Parabenizo a senhora Michele também por estar aí junto com vocês neste momento. O Brasil é um país fantástico e temos certeza que com a presença das mulheres na política de cada vez mais consciente, nós mudaremos o destino do nosso Brasil. Michele Bolsonaro rebateu críticas feitas ao agronegócio, dizendo que o agro não é fascista. O agro não é direitista, o agro não é fascista, o agro coloca alimento nas nossas mesas e leva alimento para o mundo. Durante o discurso, Michele Bolsonaro recebeu título de cidadã matogrossense e cidadã cuiabana. Matogrossense, Michele Bolsonaro! Ela foi presenteada também com uma bota que representa o agro matogrossense e devolveu a autografada para a dona Edila Mar, que vai leiloar e ajudar uma instituição de caridade. Quando ela falou que só faltava a bota, eu levantei, tirei minha bota e levei para ela, porque não pode faltar nada para Michele Bolsonaro, ainda mais bota do agro. Então, fiz questão de dar para ela. Ela me devolveu, pedi autógrafo e vou leiloar para que ajude as instituições que mais precisam.